Música Meu pai sempre quis me ensinar que quando temos medo de alguma coisa damos a esse medo imenso ao poder sobre nossa vida Naquele dia, eu entendi que ele queria fazer de mim um homem Às vezes existem quedas que não terminam Mas eu decidi que cada segundo dessa queda deveria ser uma festa Ou nós saramos ou desmoronamos Centímetro por centímetro até terminarmos Estamos no inferno Podemos ficar aqui e sermos humilhados Ou podemos lutar pela nossa volta Você quer aprender? Ou quer apanhar sua vida toda? Eu poucas vezes vi alguém tão mal educado desportivamente Como esse rapaz Neymar Está na hora de alguém educar esse rapaz Ou nós vamos criar um monstro Só aqueles que se arriscam para ir além Da zona de conforto Alcançam o objetivo Levanta a cabeça Olha para mim Não se esqueça de onde você veio E de onde você está agora Você lutou pela sua vida uma vez E você ganhou Faça isso de novo Faça agora Você pode ser um campeão Pode ser o melhor Assim que joga a sua vida fora É impossível recuperá-la Você pode ser um campeão Pode ser o melhor Está com medo E daí? Você não é o primeiro Não tem que fazer o que é preciso fazer Para não ter medo Quando você está lutando pela sua vida Às vezes você não sabe quando morar Olha cara A vida é sua Mas tem um jeito de viver Lá fora no mundo real Temos que fazer acontecer Eu sou orgulhoso? Talvez eu seja orgulhoso Mas não vou conseguir viver comigo mesmo Se não permanecer fiel ao que eu acredito Não podemos desistir Não agora Eu fui ensinada que Pessoas que se arriscam sem medo São corajosas Muito mais corajosas São aquelas que se arriscam Apesar do medo O medo vira coragem Após nossas orações O medo vira coragem O medo vira coragem E aí O medo vira coragem O medo vira coragem A CIDADE NO BRASIL